Olá, viajantes! Bem-vindos a Canal Quebrada. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou da Viajer Club e me apresento pra vocês aqui viagens a partir do ponto de vista de viagens em grupo. Com guia acompanhando, estrutura que te recepciona, passeios já inclusos. Série de facilidades que você não tem quando viaja sozinho. E hoje eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês como é que é a vida noturna aqui em Canoa Quebrada. A gente passou um pernoite aqui em Canoa Quebrada. Essa é a principal rua da cidade, que é a Broadway, pra onde todo mundo vem à noite. E quem faz bate e volta, saindo de Fortaleza, acaba não conhecendo. Porque isso daqui bomba à noite, dia não é tão movimentado. E aí tem restaurantes, lojas, noxionais. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem essa possibilidade de dormir aqui porque eu faço um roteiro chamado Rota das Faleses, que é do litoral do Ceará pro litoral do Rio Grande do Norte. E a gente vai dormindo nas cidadezinhas no caminho. E tem esse privilégio, essa possibilidade de conhecer esses lugares à noite. Porque a grande maioria das pessoas não tem, por exemplo. Quem vem pra Canoa Quebrada, não bate e volta, passa o dia e volta e não conhece. A Broadway que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, antes de começar a caminhar pela Broadway, tem uma pracinha pra população local, né? A galera que realmente vive aqui, traz as crianças pra brincar e passar o tempo, ver a vida passar. Mas quem é turista raiz como eu? A gente vai pra Broadway, que é essa avenida que eu vou mostrar pra vocês aqui. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês a pousada. Tem muitas opções de pousadas. Tem aqui a Latitude, lá na frente da Presidente. Tem várias pousadinhas, tanto pra direita como pra esquerda, nas ruas estreitas de Canoa Quebrada. São estreitas mesmo, tá? Se você vem de carro, tem que se preparar psicologicamente. O que vai encontrar? Pra caminhar, carro pra ir por dentro tá complicado. E aqui tem o portal da entrada da Broadway. Todo mundo vem tirar fotografia aqui. Inclusive, se você quiser tirar fotografia com o moço, você paga 5 reais. Ele tira uma foto digital de altíssima qualidade. E te manda muito melhor do que tirar foto com o celular, porque às vezes o celular, a qualidade da fotografia não é muito boa. Aqui começa a movimentação da Broadway. Tem uma série de barraquinhas. Essas barracas fecham lá pelas 11 horas da noite, mais ou menos. Agora é o quê? São 8 horas e agora é o pico de movimento. Então, tem aquelas areias coloridas, muito artesanato, armácia pra quem precisa de farmácia. Muita lojinha de roupa, artesanato, artigos de praia e restaurantes. Muitos deles, como esse daqui, italiano. E tem muita gente de fora aqui também. Souvenizinho, imã de geladeira, uma bicicleta pra você tirar fotografia bonito. Missanguinhos. E pelo caminho aqui da Broadway, eu só tô com o começo da Broadway, tá? Muita gente fazendo música ao vivo. Aí tem sorveteria. Ah, o mercadinho. Isso é muito importante. Esse mercadinho é muito bom. Tem de tudo um pouco. Caixa 24 horas, pra quem quiser, precisa tirar dinheiro. Coisinhas do Paraguai. Açaí. Pizzaria com pizza fornalenha. Choperia com hambúrguer artesanal. Estão aqui, lá na frente, no portal. Doce sendo vendido na rua. É mais chiquezinho. Mas o legal, se é pela primeira vez que você vem pra cá, é ficar aqui na avenida principal. Ou pelo menos próximo a ela. Na hora de jantar pra ver o movimento, as pessoas, etc. Tem a casa dos portugueses aqui atrás. Tem a galera vendendo passeio turístico pelo meio da rua. Por exemplo, eu venho pra cá, vou passar uns 3, 4 dias. Não sei o que fazer. Procura esse povo aqui. Eles têm sempre alguma coisa pra você fazer em termos de passeio próximos aqui à região. Tem esse restaurante italiano. Ah não, italiano não. Patagônia, Patagônia e Argentina. Restaurante argentino. Tem a cabana. Ah, e tem uns bequinhos legais que eu queria mostrar pra vocês. Outra farmácia. Eu já vi umas 4 farmácias aqui por esse caminho. Ah, Broadway termina um pouco mais ali na frente. Tem tipo uma praça. Aí ali naquela praça não tem muito movimento, muito movimento. E ali o pessoal já começa a voltar pra andar pra esse lado que a gente tá andando agora. Aqui parece bem popular, né? Tem sopa, tem mistão. Por ser barato, tá sempre muito cheio. Os mais sofisticados. Então tem uma certa quantidade, né, de volume de pessoas. Não é tão lotado. Agora, os mais baratos e mais populares, sempre você vai encontrar muita gente neles. Açaí irado. Ah, esse é o biquinho que eu queria mostrar. Mas antes de mostrar o bequinho da proteção, que é esse daqui, vamos até lá o final da Broadway. Porque assim a gente faz um passeio completo. Tecmundo, mais hamburgueria, mais lojinha. Tem até Havaiana aqui pra ser vendido. E aqui termina a famosa Broadway. Tem o Olho Protetor Store. E o Olho Protetor Store faz aqui um patrocínio desse beco. Que é o Beco da Proteção. Que é um bequinho que tá cheio de olho grego. E se você observar, a galerinha gosta de ficar amarrando fitinha do Senhor do Bom Fim aqui. Tem pouca, né? Eu tinha mais antes. E aqui tem as pinturas azuladas. Antigamente tinha mais olho grego pintado. Não sei o que aconteceu com tapar os olhinhos gregos. Mas aqui na frente a gente encontra um pouco mais. Tem esses formatos do olho grego. E mais olho grego aqui na parede. E aqui rua principal Broadway. Porque tem mais pousadas pra esse lado de cá. Nas ruas transversais à Broadway. A gente encontra pousadas, restaurantes e bares. Que não são naquela meiuca. Então essa indicação facilita que as pessoas cheguem à Broadway. Quando saem as suas pousadas. Então essa rua paralela à Broadway. Você vai encontrar lanchonetes mais econômicas. E quem passa por aqui não sabe pra que lado fica Broadway. Tem o beco da proteção, caminho pra Broadway. Você já sai direto lá. E nesses lugares você vai encontrar uma comida evidentemente mais econômica. Então você encontra pastel. Encontra lasanha. Encontra sopa. Encontra coxinha. Se eu pegar esse bequinho. Que não é de proteção, não é de nada. Tá cheio de buraco. A gente volta pra Broadway. Que é aquela muvuca famosa turística aqui de Canoa Quebrada. Voltamos pra Broadway. Pronto. Isso é um resumo do que você vai encontrar aqui. E agora você já tem uma noção de como é a Broadway ou é a noite. Repito mais uma vez. Sempre se hospede em lugar próximo à Broadway. Dormir aqui. Nós da Voyage, sempre quando vem pra cá. Só fica em pousada próxima. Duas quadras e meia. Três quadras. Pra não ter que caminhar muito. Pra chegar nesse local. E ficar batendo perna pra cima e pra baixo. Que é o que tem de bonitinho. A noite chega pra se fazer em Canoa Quebrada. Amanhã, no caso, no próximo vídeo, vocês vão ver uma viagem em Egip 4x4. Saindo daqui de Canoa Quebrada. Indo lá pro litoral do Rio Grande do Norte. A Areia Branca. Ponta do Mel. Então vou mostrar esses lugares pouco conhecidos pela população local. Que a gente vai conhecer amanhã de uma forma bem singular. Que é num passeio de Egip 4x4. Então a viagem que a gente vai fazendo que é a Vota das Falésias. Vou fechar esse vídeo só com a Broadway. Pra que vocês saibam que vale muito a pena passar pelo menos um pernoite aqui em Canoa Quebrada. E se vocês vierem com a gente, com certeza vocês vão dormir aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar. Dá uma curtidinha. Que isso dá um engajamento do caramba. Isso ajuda muito o canal. Estou à disposição de vocês pra qualquer dúvida. É só colocar aqui escrito aqui embaixo correspondendo na medida do possível. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter se cheirando. E até o próximo vídeo.